O que é isso? O capeta não veio, mas mandou a secretária, né? O que é isso? Jéssica, eu vou dar uma saidinha com o seu Célio. E ali? Olha, olha. Eu também se amarro, mas eu tenho um tara nesse negócio aí de secretária, entendeu? E olha, tu tá moderna, hein, dona Ju? Ah, gente, numa boa. Não tô afim de criar a secretária. Não tem essa imagem na minha cabeça, tá? Porque eu já criei uma. Mães não transam. Jéssica, não é nada disso. É uma saidinha, assim, de negócios, entendeu? Business. Prostituição. Você agora tá fazendo business com isso. Você tá cobrando pra transar, mãe. Pelo amor de Deus, minha filha. Eu só quero abrir uma coisa minha com o seu Célio. Dona Jo, só tá piorando as coisas, dona Jo. Dona Jo, trouxe flores para outra flor. Ai, obrigada, seu Célio. E aí, preparada pra nossa aventura? Preparadíssima. Posso saber que aventura? Ué, você não contou? Surpresa. Vou dar uma investida no negócio da sua mãe. Irmão, o bagulho tá ficando doido, hein? É que eu comi o acarajé da sua mãe. Me lambuzei. Um acarajé gostoso, quentinho. Todo mundo deveria comer esse acarajé. Entendeu, minha filha? Bom, eu estou procurando aqui entender, né? E acreditar que é isso mesmo. Mas me fala uma coisa aqui. Não tem realmente nenhum interesse, assim, extra, comercial? Tem o interesse da amizade. Isso. O interesse dos negócios. Isso. Mas se você quiser jantar comigo, a gente pode tomar um viuzinho. Um jantar à luz de velha. Ah, essa daí é uma bela estratégia de improdagem. Jantar romântico. Não, não, não. Sério, vamos focar no business mesmo, entendeu? Não vamos misturar alhos com bugalhos. Tá bom, então. É, e depois, Célio? Eu vou ter que voltar rápido. Ah, fica calmo, Célio. Puxa vida. Me entende? Eu tenho que voltar logo, sabe por quê? Emiliana está vindo aí. Já deixou até um recado que está chegando. Ah, não, gente. Emiliana está vindo aqui? Sim. Essa água com salsicha só resolve aparecer quando o Michael desaparece. Quem é, Emiliana? É a irmã de Michael. É o mesmo ator que faz. Não tem isso que falar, não. Nosso último encontro foi... Não, Inesquecível. Ah, é? Ela te deu? Deu. Deu um soco na cara. O que ela me deu. É a cara dela dar um soco nos outros, que ela é bruta, né? Ela é ogra, garota. Ah. Hi, good morning, everybody. Ah, querida, wonderful. Mua, mua, mua. Oi, Emiliana. Tudo bem? Oi, cunhada. Serve alguma coisinha pra gente? Ah, tá. Vou servir sim. Eu não tô acreditando. Zélio, como você tá gato! Obrigado pelo gato, mas eu não sou o Zélio. Ele é o Célio. É, ele mora aqui em Miami. É um homem de negócios. Ih, famosíssimo. Ah, é sério? Célio. É o quê? Célio. Isso eu já entendi, coisinho. Então quer dizer que você é uma versão repaginada assim, né? Com banho de loja. Emiliana, esse... Essas coisas aí que você tá usando, assim, só pra saber, essa bolsa é da Louis Vuitton? Que da Louis Vuitton? Nada disso, Jéssica. Isso aqui vende arroz lá no Saara, né não? Nada disso. O que é? Essa bolsa aí é caríssima. Vale o preço de um rim ou dois, mais ou menos. Sei lá, é o quê? Você ficou rica? Pois é, menina. Curte o seu. É verdade? É... Mas como é que foi isso? Você ganhou na loteria? Não, senta aí que eu vou contar essa história direitinho. É o seguinte, que eu comecei a seguir uma alopradinha aí, né? Chamada Sirlene, que diziam que tava investindo na bolsa de valores, né? Aí ela começou a ganhar dinheiro, menina. Com 50 centavos, acredita? Peraí, o investimento começou com 50 centavos? É golpe, com 50 centavos. Eu também achava que era. Mas aí começaram a me dizer pra eu investir numa fábrica de tapioca aí virtual que tinha lá em feira e que tava bombando. Aí coisinha pronta, o tempo passou. Quando eu vi pimba, eu tava rica. Então quer dizer que estamos de frente da rainha da tapioca. Então, menino, não é assim que me chamam lá na Bahia? Olha, eu até saí na capa daquela revista Glamour com Bember. Maravilhosa. Mas vem cá, minha gente. Cadê Maikinho? Pois é, Emiliana. Na hora que você me ligou, você falou tão rápido comigo que quando eu fui te dizer que o Maiko tinha ido viajar, você já tinha desligado. Gente, dona Jo, que desacerto. Eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? Aproveitar que agora eu tô montada nas granas, né? Queria investir na carreira dele de ator, né? Que agora eu tava com esse negócio de ator. Ai, Emiliana. Cara, eu vou ser muito fofa. Você sabe que eu... Eu não sei. Assim, eu sinto uma vibe entre a gente, como se a gente fosse irmão. Não sei disso, não. Eu acho que você deveria investir na minha carreira de digital influencers. E isso é o quê, minha filha? Digital influencer é uma pessoa que influencia as pessoas digitalmente a fazerem qualquer merda, convencer, entendeu? Entendi. Então você quer me influenciar a investir em você, né? Isso. Se saia, Jerusa. É Jéssica meu nome. Que Jéssica Jerusa? Pelo amor de Deus. Essa menina, hein? Ela me deixa doja. Olha só, eu... Uma sensação, assim, maravilhosa. Que você não vai ter como negar. Ah, legal. Então, Emiliana... Então o quê, esse menino? Vai querer também que eu invista em você agora? Olha ali, parece que tu leu o meu pensamento. Eu tava aqui pensando... Vai que Emiliana investe em alguma coisa e tal. Eu tô aqui nos pensamentos aí pra ele fazer uma proposta, né? Eu vou logo te avisando, viu, Lampré? Que eu não invisto em coisa pra falir. Viu? Se você quiser, me venha com uma boa proposta que a gente conversa. Tá bom, Lampré? É que ela craia. Mas tudo bem, Emiliano. Hoje tu pode tudo. Eu vou pensar, entendeu? Vou pensar só em coisa boa. E se for coisa ruim, eu pelo menos tenho aqui o meu corpinho pra lhe oferecer. Oi? Meu filho! Seu corpinho já nasceu falido, viu? Cara engraçada. Agora se pique, vai. Agora vela. É demais. Ai, Emiliana, oh, querida. Que bom que você chegou. Fica à vontade, a casa é sua. Eu vou dar uma saída com o sério que a gente tava indo ver uns negócios, entendeu? Please, dona Jo. Eu tive um insight comercial agora. Emiliana, você é investidora. Eu sou empresário. Eu acho que podemos fazer algo juntos grandioso. Não, não, não. Até que possa ser. É, mas só um momentinho aqui, dona Jo. Estou falando com ela porque ela é uma empresária. Ela faz tapioca. Imagina, tapioca empresária. Empresário americano se junta com tapioqueira e a tapioca explode na América Latina e no mundo. Menino é empolgado, né? E o nosso negócio? É, dona Jo. A senhora confunde alhos com bugalhos. Oi? E outra. Com ela, eu não vou precisar investir tanto dinheiro que nem vou investir com você. Oi? Porque eu sou rica e delicada. Célio, olha que surpresa. Meu Deus, que abalada. Mas eu vou sair com a minha cabeça erguida, ereta. Não vou nem dizer para o senhor o que eu estou pensando a seu respeito, seu Célio. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Mundo dos Negócios. Bem-vindo ao Wall Street. Emiliana. Menino, dá licença aqui um tempinho, tá? Deixa eu chegar primeiro, viu? Você é muito afobado, tá? Armaria. E, ó, eu até gostei da sua ideia, viu? Mas vá se retratar com dona Jo, tá? Porque você magoou ela e ela não tem mais idade para isso. Tá bom. Tá bom, tá? Quando eu tiver que falar de pescar, ela errava a medúzia. Emiliana! Não tô acreditando. Não é possível, é miragem. Vem cá me dar um cheiro, moleque. Olha só você que tá uma miragem, hein? Tá gostosa, delícia. Ainda tá tu. Fala pra mim, turbinou? É natural, você sabe. Tá gostosa também, hein? Obrigada. Sabe o que é isso? Hambúrguer. Me conta, minha...